Existia um pregador, haja poder, pregava de fazer. Um templo estremecer, pregava revelar, você precisava ver. E o povo regozijava, e até caía de poder. Mas nas horas ocultas, ele saía pra pecar. Pecava escondido, noite adentro a pecar. Na calada da noite, até adulterar. Mas no outro dia, ele estava no altar. Na operação do erro, ele ficou idolatrado. E os crentes diziam assim, é tão me abençoado. Ele se agradecia, ficava todo exaltado. Respondia desse jeito, Deus tem me usado. Quando o diabo caía, ele vinha expulsar. O diabo lhe dizia, meu amigo, que que há? Cirandei contigo a noite, te dei mulher pra adulterar. Viste o capa de fingir, agora vem apunhalar. Eu vou sair, porque o nome que chamou ele é poderoso. Eu não posso ficar. Mas lembre-se, nós vamos encontrar. Nós vamos encontrar, no mesmo lugar. Os crentes olhavam aquilo, com os olhos arregalados. E ele despistava assim, eita, bicho, indiabrado. Cabra mentiroso, você está queimado. Não levante contra mim, sou um homem santificado. E o diabo revidava, você pode enganar. Mas nós vamos encontrar, no mesmo lugar. Passado um certo tempo, a igreja descobriu, tomou suas providências. E ao falsar, ela excluiu, mesmo com o corretivo. Ele não se converteu, levantou contra a igreja. Brigou, apanhou, bateu. E com o punho levantado, blasfemou. Contra o Espírito Santo de Deus. Logo que ele blasfemou, o diabo apareceu. Com um copo de veneno. Lembra, você é meu. Nesta hora de pavor, quanta legião desceu. Fez beber todo o veneno. Não viveu, nem morreu. Foi parar no hospital. Virou uma caveira. Só osso e só caveira. Sem a graça de Deus. No dia da sua morte, é até difícil de contar. Muitos crentes no hospital, para ele foram lá. E a caveira lá na cama, só sabia agonizar. Agonizava e babava, esperando a morte chegar. De repente, a caveira começou a gargalhar. Dava cada gargalhada do hospital aterrorizado. E os crentes repreendiam, e nada pôde adiantar. Na hora da sua morte, a caveira veio falar. Não orem por ele. Eu o quis blasfemar. Ele está indo para o abismo. Duvidar de mim é, nem sempre eu mito. Nós vamos nos encontrar. Beba! Descrição e Legendas Pedro Negri